Muito bonito, hein, Jorge? O que foi que eu fiz agora, mãe da Jane? Você não me avisou que eu estava com um feijão no dente antes de eu sair de casa e eu passei vergonha. Eu nem passei pela senhora hoje. Como é que eu ia te avisar alguma coisa, hein? O que você está insinuando? Que eu não cuido bem da minha higiene pessoal. Não, eu não quis dizer isso. E ainda fica tentando se explicar. Você é que tem cara de quem nem lava suas cuecas. Eu lavo as minhas cuecas sim, mãe da Jane. Ah, então agora você tem mais higiene pessoal que o Jorge. Pois agora você é que vai lavar as minhas calcinhas. Afinal você tem higiene pessoal, Jorge, eu não tenho. Eu devia ter ficado em casa hoje. Ô mamãe, por que o Jorge está lavando as suas calcinhas? Eu obriguei ele a lavar as minhas calcinhas já que eu não tenho higiene pessoal. Você não tem higiene pessoal, mamãe? Claro que eu tenho. Eu só queria fazer o boboca do Jorge lavar as minhas calcinhas. Ué, eu não entendi, mamãe. E você lá entende alguma coisa, Jane? E você, eu não entendi, mamãe. E você, eu não entendi, mamãe. E você, eu não entendi, mamãe. Obrigada.